Seu querido Eu não posso ser sincera Pois nos meus sonhos eu me confesso Que nestes sonhos voam fantasias Que muitas insônias me causarão Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Vou lutar o domínio, o caminho E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia eu me voltarei? Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Eu me encarulho no meu caminho E aqui sozinha eu te pergunto E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia eu me voltarei? Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Eu me encarulho no meu caminho E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia eu me voltarei? Como o teu brilho em seu olhar Então o amor renascerá